Toca aquela música lá, velho, aquela, e tá todo mundo cantando assim, ó O dia tá lindo, crime sorarado Fala galera do YouTube, beleza mano? O que que tá falando é o Wagner com o Wagner Tutoriais Galerinha, estamos hoje para mais uma data modificada, mano Tamo na data modificada V19, tá rapaziada? A data muito da hora aí, mano Muito top demais, tá ligado? Recomendo vocês baixarem, quem quiser baixar, o download tá na descrição Tutorial também de instalação tá na descrição A data serve tanto pra mobile quanto pra PC, sample launch, APK, até calculadora, tijolo, batata Mano, tudo roda, tá ligado? A data levinha O mod mais pesado que tem aqui, mano, é 3MB, que se eu não me engano aqui, mano É só um carrozinho do ocelote, tá ligado? Ih, tô anúncio da Shopee, que isso, mano? É isso rapaziada, já peço você que deixa o like, se inscreva no canal Tudo tá aí na descrição, beleza rapaziada? E não me perguntem, mano, por que que tá só alguns arquivos, tá? Rapaziada, porque não tem necessidade de liberar o GTA completo Sendo que a gente modificou só algumas coisinhas, tá rapaziada? Só 10 skins, 7 carros, 3 armas e 4 motos, tá rapaziada? Ela tá show, mano Foi testada em live, aprovada pelos inscritos Os inscritos baixaram na live E é isso, mano, se você quiser também participar da livezinha, mano Escolher algum mod, tá? Porque esses mods todos aqui foram escolhidos por inscritos, beleza? Escolheram na live Mano, sou muito braço, não tenho como eu sair daqui Fui! Just a two We can make it if we try Just a two L.O.B. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí